Durante o carnaval, especialistas alertam para cuidados para não ficar no prejuízo. É preciso atenção para quem for viajar ou curtir a folia. O genro de seu Sebastião ganha a vida vendendo lanches. O trailer ajuda em importante renda da família. E a expectativa era a melhor possível durante o carnaval. Mas o equipamento foi furtado. Eu não sei como conseguir levar e não fazer barulho nenhum, nem vestido nenhum. Esquisito isso aí. Era fazer um barulho igual. Os cachorros normalmente ficam soltos. Tem cachorro grande que fica solto aí. É um roto de vale daqueles grandão mesmo. Uns 15 mil para cima aquele trailer. Seu Sebastião não entende o quanto os criminosos tiveram facilidade para levarem o trailer. Eu não sei como é que conseguiu levar. Apesar que ladrão não tem jeito para ladrão. Assalta banco aí, porque eu imagino uma residência só dessa. O episódio do Jardim Carlos Lacerda Chaves mostra a vulnerabilidade de tantos que sofrem com furtos e roubos na cidade. Na opinião de especialistas, todo cuidado é pouco nos dias de folia. E investir em segurança nunca é demais. Diante do carnaval, é preciso atenção. Cuidados com o imóvel podem ser fundamentais para evitarem dor de cabeça após a folia. Eu vou arrumar as bagagens, vou arrumar meu veículo. Então eu faço de forma dentro da minha residência, na garagem de preferência, para que pessoas externas não vejam essa movimentação de saída do veículo, com o veículo da residência. Investir em monitoramento com câmeras pode ajudar bastante. De qualquer lugar do país, a pessoa pode acessar as imagens da casa, manter as campainhas desligadas, contar com concertinas ou secas elétricas também pode ajudar. Mas, principalmente, pedir para alguém de confiança tirar os panfletos do portão ou da garagem, situações que podem dificultar ações dos criminosos. Antigamente falava-se muito assim, não, deixa uma luz, ela ficava acesa 24 horas. Isso é um indicador para quem está mal intencionado, no quê? De que essa casa está vazia. Hoje, então, nós falamos de deixar lâmpadas, luzes apagadas e contemporizadores, se for possível. Por que o temporizador? Ele vai ligar em uma determinada hora e vai, na entrada da madrugada, ele desliga. Então, dá uma sensação que essa casa está habitada nesse período. Além dos imóveis, os foliões também correm riscos. E apostar em alguns cuidados pode ser importante. As pessoas devem ter um cuidado com os objetos que carregam, com cartão de crédito, dinheiro estritamente o necessário e o grande vilão, o celular. Às vezes, a pessoa está distraída, ela foi com o objetivo de se divertir no carnaval, mas àquelas pessoas que não vão com esse objetivo. Vão com o objetivo de praticar um ilícito e vão ficar atentas justamente naquela pessoa que está mais desavisada, mais desatenta e acaba sendo vitimada por um furto ou por um roubo. Davi Florin para o Jornal da Clube. E o trailer furtado no Jardim Carlos Lacerda Chaves foi encontrado hoje à tarde em Sertãozinho.